Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui nesse canal, no Instagram e agora no TikTok. Olha só que legal! É novo aqui? Seja muito bem-vindo! Nós temos um curso completinho a respeito de Umbanda. Falando lá da sua origem, como é que surgiu a origem da diferença da Umbanda para o Candomblé. Falamos de cada uma das entidades que se manifestam nos médios de Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. Quer saber mais? Dá uma conferida do vídeo lá, 1, 2, 3 ou 4. É ali que começa, tá certo? Até o número 40. Aí você tem uma noção do básico de Umbanda. A partir do 40, nós então passamos a gravar vídeos relacionados com questões pontuais que atormentam não só os iniciantes dessa maravilhosa religião que é a Umbanda, mas também os médios mais experimentados. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem o seu joinha, porque depois você esquece. Compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre gratidão. Grande parte deste vídeo, se não a sua totalidade, é baseado nos ensinamentos que foram passados por Tranca Rua das Almas, Exu, com o qual tenho a honra e o privilégio de trabalhar. Gratidão, diz Tranca Rua das Almas, no dizer de Tranca Rua das Almas, é a chave que abre todas as portas e todos os caminhos. Diz ele que é preciso ser grato pelo amanhecer do dia, pois estamos vivos e se renova a oportunidade de reforma íntima, de evolução espiritual. É preciso agradecer o sol de cada dia, pois ele auxilia a nós encarnados na produção dos elementos químicos necessários para manter nosso corpo saudável. São os raios solares que fazem com que as plantas cresçam e possam alimentar todos os seres encarnados. É preciso agradecer a terra, que traz todos os nutrientes para as plantas, que por sua vez servem de alimento aos seres viventes. É preciso agradecer a chuva, pois sem água ninguém vive. Ela faz com que as plantas floresçam e se multipliquem. É preciso agradecer também o ar, pois sem ele não vivemos sequer um minuto. Ah, e como nesses tempos de pandemia e de coronavírus, quanto nós estamos dando valor ao ar que respiramos. Devemos ser gratos, meus irmãos, a todos os elementos da natureza, pelo dia, pela noite, por tudo o que acontece. Devemos ser gratos também pelo que não deu certo, não ocorreu da forma que desejávamos. Pois, com certeza, isso vai servir de lição, de aprendizado, e nos auxiliará na nossa evolução, seja como pessoa ou como espírito encarnado. Devemos ser gratos até pelo que deu errado, sim, porque não temos a menor ideia do que poderia ter ocorrido, pois coisas muito piores poderiam ter acontecido. Sendo que deu errado, pode representar um livramento, uma proteção, algo que foi retirado do seu caminho. Evitado, então, um mal maior, aconteceu um mal menor. Já diz o ditado, não é, meu irmão? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. A gratidão é importante ferramenta. Na caminhada de todos nós encarnados, Pois, quando a expressamos, nós irradiamos energias puras, límpidas, de altíssima vibração, sendo que tudo o que se planta, nós também colhemos. Devemos ser gratos todos os dias, todas as horas. Devemos nos envolver nessa espiral de gratidão. E todo o universo, toda a natureza, nos devolverá aquilo que emanamos. Nós não podemos, né, esquecer, meus irmãos, na condição de espíritos encarnados, nós somos emanadores, emanamos todo o tempo, a todo o momento, energia, e também absorvedores. Absorvemos a todo o tempo e a todo o momento, energia também. Pela lei da afinidade ou identidade energética, atraímos, então, tudo aquilo que é idêntico à energia que emanamos. Assim, será próspero aquele que exala prosperidade. E prosperidade, meus irmãos, não se mede pelo saldo da conta bancária, mas pela sua saúde, pela sua alegria, pelo viver bem em paz consigo mesmo e com todos aqueles que o rodeiam. A gratidão, meus irmãos, é a chave universal, capaz de abrir todas as portas e todos os caminhos. Não há caminhos fechados para o grato. Não há dificuldades para aquele que vive em gratidão. Aqueles que reclamam de tudo e por tudo somente atraem aquilo que não edifica, pois reclamar é clamar mais e mais ao universo daquilo que se experimenta. Seja grato hoje e sempre. Pare de reclamar e verá como as coisas ao seu redor vão se modificar. Faça esse teste. Eu lanço este desafio para você que me escuta neste momento. Vejam como a prosperidade, se você mudar o teu padrão vibratório, vai bater na sua porta. Como a paz de espírito vai lhe trazer cada vez mais energia para perseguir os seus objetivos, os quais são seus e de mais ninguém, pois o caminho a percorrer é só seu. Viu, meu irmão? Minha irmã que me escuta neste momento. Cada ser tem o seu caminho, tem a sua trajetória, a sua história, a sua vivência, as suas experiências. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Não há um modelo único, pois cada ser encarnado se encontra em um estágio diferente de evolução. É preciso entender isso, aceitar isso, olhar para o outro, entendendo que cada pessoa é diferente. E por isso, age, pensa, ama, sente de forma diferente, sem que isto seja necessariamente certo ou errado. Julguem menos as pessoas. Aceitem-nas como são. Seja grato por poder conviver com elas. Afinal, você não é o justiceiro do mundo. A justiça divina não tarda e não falha. Tenha certeza disto. O plantio, meus irmãos, é facultativo. Ah, mas a colheita, essa é obrigatória. Devemos plantar mais amor. Sejamos mais gratos pela oportunidade de evoluir, enquanto encarnados, pois muitos desencarnados ainda não têm essa chance e talvez demore muito para que isso possa acontecer. Finalize, então, tranca-ruas dizendo gratidão pela possibilidade de escrever e me expressar através de você, meu filho. E eu respondo gratidão, meu pai, pela oportunidade de servir de aparelho para a transmissão do vosso conhecimento e de mais uma lição tão preciosa. La-ro-ye-ishu mo-jubá Gratidão mesmo, gente. Muita gratidão. Neste momento, gratidão, meu pai, por permitir gravar esse vídeo e passar adiante essas informações. Seguimos em frente, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Que Oxalá proteja todos vocês. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu curtir se não deixou no princípio. Compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esta preciosa mensagem de tranca-ruas. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé! Fui. E aí Música